E de São Paulo, a presidenta Dilma Rousseff segue para Santiago, no Chile, onde participa da primeira cúpula da CELAC União Europeia. O grupo formado pela comunidade de estados latino-americanos e caribenhos mais a União Europeia foi criado em 2011. O intercâmbio comercial entre os países membros da CELAC e da União Europeia, que era de 211 bilhões de dólares em 2007, atingiu 278 bilhões de dólares em 2011, o que representa um crescimento de 31%.